Olha o furacão, em busca do segundo gol, a bola mentira, o goleiro defendeu, olha só, a bola tocando pro gol, ela vai entrando, é no gol, bateu pro gol, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá! Gol! Gol! O furacão numa descida rápida pela esquerda, a bola mentira lá na frente, ele é o Cidade de Cruza, o zagueiro acompanha a entrada pelo meio do jogador do Atlético e mete contra o Patrimônio! Aos 13 de jogo, o Atlético faz 2 a 0 aqui na Arena da Baixada! É o rubro negro fazendo valer o campo, que se tivesse essa gente toda, e não pode devido ao momento pandêmico em que vivemos, isso aqui estaria estremecendo, isso aqui estaria insuportável para o adversário, o Atlético vem pra cima, o Atlético ataca, o Atlético pressiona e faz 2 a 0 o Nicolas França! Agora sim, o Eric apareceu com tudo ali na área pra aproveitar a finalização, mandar pra rede o segundo gol do rubro negro, jogadaça! Ali pelo lado esquerdo do ataque, o Cristian enfiando pro Léo Cittadini, ele bateu cruzado! Cittadini de volta ao time, pisando na área, como gostam de falar os treinadores, ele bateu cruzado! Coleirão foi mal no lance, o Cortes rebateu pra dentro, a defesa também marcou bobeira, o Eric não! O Eric apareceu no meio de todo mundo pra mandar pra dentro, só que é o seguinte, a Comebol também oficialmente tá dando gol contra! Gol contra pra Campos! Zagueiro da equipe do Colo Colo! Transamérica!